E essa daqui é mais um sucesso do Tiago Akin Hoje eu acordei postando status Hashtag livre e desapegado Eu tô na vida que sempre sonhei Nas minhas fotos tá chovendo comentários Direto do pai tá ficando lotado Agora eu tô offline de você Isso é mentira só pra te dizer Só pra te dizer do que eu te amo do pai Itaú Se o coração dá um fio há muito tempo Se eu fiz o Insta bem, mas tá doendo Vou ver você online com esse cara aí O que adianta o pai Itaú Se eu vejo seus status com ele no Instagram Levando pra chorar às quatro da manhã E se o que adianta se eu já te perdi Vou ficar off e aceitar dormir Nas minhas fotos tá chovendo comentários Direto do pai tá ficando lotado Agora eu tô offline de você Isso é mentira só pra te dizer Só pra te dizer do que eu te amo do pai Itaú Se o coração dá um fio há muito tempo Se eu fiz o Insta bem, mas tá doendo Vou ver você online com esse cara aí Do que adianta o pai Itaú Se eu vejo seus status com ele no Instagram Levando pra chorar às quatro da manhã E se o que adianta se eu já te perdi Do que adianta o pai Itaú Se o coração dá um fio há muito tempo Se eu fiz o Insta bem, mas tá doendo Vou ver você online com esse cara aí Do que adianta o pai Itaú Se eu vejo seus status com ele no Instagram Levando pra chorar às quatro da manhã Do que adianta se eu já te perdi Vou ficar off e aceitar dormir Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Equipe Explosão de Betinho Paredão RM Paredinho Me disseram que a dor dá saudade Se curar um bebendo Eu já tô na décima garrafa Ainda tô sofrendo O que será que tem nessa velhida Que quanto mais eu bebo Mais já te a ferida Eu não aguento mais Tá de copo cheio e a vida vazia Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque sou original Quanto mais eu bebo Mais eu fico mal Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque sou original Quanto mais eu bebo Quanto mais eu bebo Mais eu fico mal Cheio nos calçados Cheio nos calçados Se o barbechope É o homem que dá o grau No cabelo do Tiago Aqui no Bom Paravé Me disseram que a dor dá saudade Se curar um bebendo Eu já tô na décima garrafa Ainda tô sofrendo O que será que tem nessa velhida Que quanto mais eu bebo Que quanto mais eu bebo Mais já te a ferida Eu não aguento mais Tá de copo cheio e a vida vazia Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque sou original Quanto mais eu bebo Mais eu fico mal Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque sou original Quanto mais eu bebo Mais eu fico mal Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque sou original Quanto mais eu bebo Mais eu fico mal Traz uma cerveja pirata Pra ver se essa saudade passa Porque sou original Quanto mais eu bebo Mais eu fico mal Me disseram que a dor dá saudade E segurar o bebê do Tiago Aquino Você me irrita tanto E me tira do sério Me mata de ciúmes Eu vivo demonstrando Eu vivo demonstrando Que te quero Hoje eu disse Te amo Do auge da saudade Espereiro Você só visualizou Minha mensagem Disse nada Põe na minha conta Outra madrugada Fica em casa Sem notícia sua Pensando que cê tá na rua E aí do nada E aí do nada Você chega aqui Mais maluca do que você Nunca vi Pensa que eu acho isso bonito A sua sorte A sua sorte é que eu não vi você E aí do nada Você deita aqui Quase encerrou O milagre o comertor Cala minha boca Com um beijo por Sabe tudo que eu desejo amor Você me irrita tanto E me tira do sério Me mata de ciúmes Eu vivo demonstrando Que te quero Hoje eu disse Te amo Do auge da saudade Espereiro Tanto bem Você só visualizou Minha mensagem Disse nada Põe na minha conta Outra madrugada Fica em casa Sem notícia sua Pensando que cê tá na rua E aí do nada Você chega aqui Mais maluca do que você Nunca vi Pensa que eu acho isso bonito E aí A sua sorte é que eu não vi você E aí do nada Você deita aqui Quase encerrou O milagre o comertor Cala minha boca Com um beijo por Sabe tudo que eu desejo amor Nada você chega aqui Nada você chega aqui É nunca do que você Nunca vi Só que eu acho isso bonito Só que eu acho isso bonito Sua sorte é que eu não vi você Aí do nada você chega aqui Aí do nada você deita aqui Quase encerrou que vale o comertor Cala minha boca Com um beijo por Sabe que é tudo que eu desejo amor Arrebenta aí Na percussão Bora meu rastinho Bruno Salles O canal oficial do Arrocha A noiva nem chegou E já tem gente chorando O noivo todo orgulhoso Apreensivo nervoso E eu de fora só olhando Bem feito pra mim Quem mandou não dá valor A uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita Falando nela Olha só ela chegando Mas os seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela é da minha, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela é da minha, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex Presentaço dos meus queridos Filipe Ladins e Zezé Júnior Bora ver Bruno Salles O canal oficial do Arrocha O Inscreva Venha O Inscreva Vermelha O Inscreva E já tem gente chorando O doido todo orgulhoso Apreensivo nervoso E eu de fora só olhando Tem feito pra mim Quem mandou não dá valor A uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita Falando nela Olha só ela chegando Mas os seus olhos não estão brilhando Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele Não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex Cancela o casamento e 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 volta pro seu ex O repertório mais gostoso do Brasil Bruno Salles, o canal oficial do Arrocha Esse assunto, delicado demais Vamos nessa mais uma do repertório mais gostoso do Brasil Eu queria ser A pessoa pra você Querer não é poder Sei que me esperou Tanto tempo que cansou Bora! Sei que eu Não fiz nada por nós Nós dois Fui deixando pra Depois A história perdida, um atraso na sua vida Não era o fim que eu queria Nosso caso É um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Deve ser por isso que deu tudo errado Nosso caso É um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Deve ser por isso que deu tudo errado Tem coisa que é melhor a gente nem comentar, né velho? Bruno Salles Bruno Salles Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Eu queria ser Eu queria ser A pessoa pra você Eu queria ser Querer não é poder Sei que me esperou Sei que me esperou Tanto tempo que cansou Sei que eu Não fiz nada por nós Não fiz nada por nós Nós dois Fui deixando pra Depois Uma história perdida, um atraso na sua vida Não era o fim que eu queria Nosso caso É um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Deve ser por isso que deu tudo errado Nosso caso É um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Deve ser por isso que deu tudo errado Nosso caso É um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Deve ser por isso que deu tudo errado Nosso caso É um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Deve ser por isso que deu tudo errado Doze horas e trinta minutos Que eu não sinto mais saudade De que eu tô sem ninguém Mas tô bem Tô sem você Mas tô bem Tô bem Mal Agir errado Doze Doze horas e trinta minutos Doze horas e trinta minutos Que eu não sinto mais saudade Doze horas e trinta minutos 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 Tô comendo mais saudade Doze horas e trinta minutos 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 Que eu não sinto mais Doze horas e trinta minutos E trinta minutos Debaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou Depois que você for embora Por aqui tá no raio até de Debaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou Tá foda ficar sem amor Tô te ligando, mas dessa vez não é pra implorar Foi só engano ou foi problema, eu sei meu celular Mas já que me atendeu, volta a ficar comigo Sei que foi erro meu, esquece dos vacilos Eu não aguento mais ficar sem teu carinho Dói, dói, dói Depois que você for embora Por aqui tá no raio até de Debaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou Depois que você for embora Por aqui tá no raio até de Debaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou Depois que você for embora Por aqui tá no raio até de Debaixo da coberta o frio é abaixo de zero Coração congelou Tá foda ficar sem amor 22 minutos e um choro atrás Era meu, só meu, seu coração Mas você terminou Acendeu as luzes sem falar Me olhou de lado e pediu pra eu sentar Diz que eu ia ficar bem Encontraria outra alguém Me deixou sem ar, sem paz, sem chão Fez eu desligar o rádio com nossa canção Virou as costas e disse tchau Como se fosse tão normal Vinte e dois minutos eu fiquei sentado aqui Preciso entender, não posso te deixar Partir Por que não explicar O motivo de ir está tão fria Você sabe bem que a minha vida Não vai dar sentido se você é perto de mim Por que você complica Deixe a nossa cama do antia Não quero te perder nem por um dia Estenda a sua mão e vem me ver o nosso amor Alô, Rafaela Minha arquiteta estourada Um beijo Cubana O repertório mais gostoso do Brasil Vinte e dois minutos e um choro atrás Era meu, só meu, seu coração Mas você terminou Acendeu as luzes sem falar Me olhou de lado e pediu pra eu sentar Diz que eu ia ficar bem Encontraria outra alguém Me deixou sem ar, sem paz, sem chão Desde eu desenhar o rádio com nossa canção Viro as costas e disse tchau Como se fosse tão normal Vinte e dois minutos eu fiquei sentado aqui Preciso entender Não posso te deixar partir Por que não me explicar O motivo de estar tão frio Você sabe bem que a minha vida Não faz nada sentido se você é perto de mim Por que você complica Deixe a nossa cama tão vazia Não quero te perder Não quero te perder E por um dia Estenda sua mão e me viver O nosso amor Por que não explicar O motivo de estar tão frio Você sabe bem que a minha vida Não vai fazer sentido se você é perto de mim Por que você complica Deixe a nossa cama tão vazia Não quero te perder Eu não sou de me entregar Mas quem mandou me olhar assim O que é que eu faço agora? O que vai ser de mim? Será que eu posso confiar? Tô com medo, mas sem ar É que eu tô gostando Tô me apaixonando Já dei tantos beijos por aí Mas igual você eu nunca vi Tá morando no meu coração de graça Esse teu olhar Esse teu olhar aí me desculpa Não foi como eu tava planejando Queria só gostar, mas tomando Quem diria eu feito boba assim? Você despertou amor em mim Não foi como eu tava planejando Queria só gostar, mas tomando Quem diria eu feito boba assim? Você despertou amor em mim Eu não sou de me entregar Mas quem mandou me olhar assim? O que é que eu faço agora? O que vai ser de mim? Será que eu posso confiar? Tô com medo, mas sem ar É que eu tô gostando Eu tô me apaixonando Já dei tantos beijos por aí Mas igual você eu nunca vi Tá morando no meu coração de graça Esse teu olhar aí me desculpa Não foi como eu tava planejando Queria só gostar, mas tomando Quem diria eu feito boba assim? Você despertou amor em mim Não foi como eu tava planejando Queria só gostar, mas tomando Quem diria eu feito boba assim? Você despertou amor em mim Queria só gostar, mas tomando Quem diria eu feito boba assim? Você despertou amor em mim Eu sei qual é o meu lugar Isso é o mais importante Eu sei que eu sou a cama que você procura Depois das suas brigas Deixa tudo como tá Que eu fico com papel de amante Não quero compromisso É tão bom nossa amizade colorida Volta lá Volta lá e faz as pazes com ele E vamos viver a vida Se dá saudade me liga Deixa ele com a parte ruim Que eu fico com a parte ruim Ele fica com o seu estético E eu fico tirando sua roupa Deixa ele com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Eu não quero ser oficial Vamos ser a segunda pessoa Eu sei qual é o meu lugar Isso 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 é o meu lugar Eu sou a cama que você procura Depois das suas brigas Deixa tudo como tá Que eu fico com papel de amante Não quero compromisso É tão bom nossa amizade colorida Volta lá e faz as pazes com ele E vamos viver a vida Se dá saudade me liga Deixa ele com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Ele fica com o seu estético E eu fico tirando sua roupa Deixa ele com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Eu não quero ser oficial Vamos ser a segunda pessoa Deixa ele com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Ele fica com o seu estético E eu fico tirando sua roupa Deixa ele com a parte ruim Que eu fico com a parte boa Eu não quero ser oficial Vamos ser a segunda pessoa Eu não me dizia o barbê shopping É o homem que dá o grau no cabelo do Tchabaquino Vamos para ver Bruno Salles O canal oficial do Arrocha Contatos para shows Você não merece sofrer Você não merece sofrer Eu nunca prestei E nem vou prestar Coração que nasce torto Nunca vai se apaixonar Coração que nasce torto O amor nessa cidade Mas se quiser ficar Aguenta Porque não é só o seu corpo Que me esquenta Bora meu querido E você pega Você pega Do jeito que a gente gosta E a galera da Cachum E o Sergipe E o meu querido William Maia Se afaste de mim Meu amor Antes que eu me afaste de você Deixa eu te dizer Deixa eu te dizer Quem eu sou Quem eu sou Porque você não merece sofrer Eu nunca prestei E nem vou prestar Coração que nasce torto Nunca vai se apaixonar Se afaste de mim Pra não se machucar Porque eu sou problema Mas se quiser entrar Já sabe Eu tenho mais E um amor nessa cidade Mas se quiser ficar Não aguenta Porque não é só o seu corpo Que me esquenta Mas se quiser ficar Já sabe Eu tenho mais E um amor nessa cidade Mas se quiser ficar Não aguenta Porque não é só o seu corpo Que me esquenta Em nome de meu filho Fala comigo Luba Quero te vender Fala comigo F Vambora Meu querido André Fotografias Tipo maneiras vai Tiago Aquino Só pedrada Meteor Estamos lado a lado Nessa cama Só que hoje Só que hoje Eu não vou querer dormir Nessa vez não deu dor de cabeça Desliguei o celular Que surpresa você por aqui Mas surpresa de verdade Foi o que eu senti Mas surpresa de verdade Foi o que eu senti Se a mais indicada Sempre foi você De repente eu vi tudo se inverter Lembrei do quanto eu te machuquei Deu um nó na garganta E a lágrima caiu Vejo você Vejo você Perdoando As minhas mentiras Logo você Que teve o pior de mim Eu sei que errar é humano Mas me aceitar Depois de tudo é amor O que é que você viu em mim? Por que ainda me olha assim? Tem tanta gente interessante Por que é que eu sou tão importante? Por que é que você viu em mim? Por que ainda me ama assim? Boa noite Vai dar me beijar Como antes Faz tempo Você nunca quis ficar distante iTunes 走 que a gente gosta mesmo você perdoando as minhas mentiras logo você que teve o pior de mim sei que real é uma, mas me aceitar depois de tudo é amor, é amor o que é que você viu em mim? por que ainda me olha assim? tem tanta gente interessante, por que que eu sou tão importante? por que que você viu em mim? por que ainda me ama assim? ainda me beija como antes, você nunca quis ficar distante por que que você viu em mim? por que ainda me ama assim? ainda me beija como antes, você nunca quis ficar distante Tchacaquena você me dizia que a gente convidava, mas era de um outro alguém que ainda gostava e pra não me ver chorar, resolveu desistir e me deixar eu sofri demais porque já tinha sentimento e por um tempo eu fiquei jogado ao vento outra pessoa surgiu, então resolvi arriscar foi legal que a gente foi conhecendo, nada mal que logo foi se entendendo percebi que ela foi se apaixonando e aí eu vi que algo foi mudando mas meu coração não quis se entregar eu vi que as lágrimas vão e vem, como as ondas do mar vem e vão e se querer eu fiz a mesma coisa que você só que agora eu fui entender será que o dia isso vai passar ou será que vai ser sim pra sim eu esperando por alguém que sei não vai voltar desprezando quem gosta de mim você dizia que a gente convidava, mas era de um outro alguém que ainda gostava e pra não me ver chorar, resolveu desistir e me deixar sofri demais porque já tinha sentimento e por um tempo eu fiquei jogado ao vento outra pessoa surgiu, então resolvi arriscar foi legal, a gente foi se conhecendo, nada mal que logo foi se entendendo percebi que ela foi se apaixonando e aí eu vi que algo foi mudando mas meu coração não quis se entregar eu vi que as lágrimas vão e vem, como as ondas do mar vem e vão e se querer eu fiz a mesma coisa que você só que agora eu fui entender será que o dia isso vai passar ou será que vai ser sim pra sim eu esperando por alguém que sei não vai voltar desprezando quem gosta de mim eu vi que as lágrimas vão e vem, como as ondas do mar vem e vão e se querer eu fiz a mesma coisa que você só que agora eu fui entender será que o dia isso vai passar ou será que vai ser sim pra sim eu esperando por alguém que sei não vai voltar desprezando quem gosta de mim de mim mais uma da saga do casamento eu te aguardo andam falando por aí que a gente não dá certo que você gosta de balada e eu de ficar quieto que a gente não tem rima nada combina se ele soubesse que a gente faz entre quatro parentes esse amor que a gente sente não é fake nosso amor incomoda a imbeza é foda o apartamento nós já decoramos nossos planos ninguém vai desantar a gente tá separando com o terno preto e o vestido branco e o povo todo já tá comentando enquanto isso a gente vai chamando a gente tá separando com o terno preto e o vestido branco e o povo todo já tá comentando Enquanto isso a gente vai chamando Enquanto isso a gente vai chamando Enquanto isso a gente vai chamando Andam falando por aí que a gente não dá certo que você gosta de balada e eu de ficar quieto e a gente não tem rima nada combina se ele soubesse o que a gente faz entre quatro parentes esse amor que a gente sente não é fake nosso amor incomoda a imbeza é foda o apartamento nós já decoramos nossos planos ninguém vai desantar e a gente tá separando com o terno preto e o vestido branco e o povo todo já tá comentando Enquanto isso a gente vai chamando a gente tá separando com o terno preto e o vestido branco e o povo todo já tá comentando Enquanto isso a gente vai chamando 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 O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas Na procura de um olhar De um corpo pra sonhar De uma nova namorada Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Sou o que nasce atrás dos mortes Eu clarei a minha estrada Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que fazer Tem que ser todo dia A grande magia Te amar é viver Eu não faço amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia Amanhecer Quando a música é boa Ela nunca morre Tiago Aquino coloca no repertório Vambora, vem Oce Paulino, meu rei, meu pai Vambora Quero além dos horizontes Mais que uma madrugada Sou o que nasce atrás dos mortes Enclarei a minha estrada Eu não faço o amor por fazer Tem que ser muito mais que fazer Tem que ser todo dia A grande magia Te amar é viver Eu não faço o amor por fazer Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer É que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer Eu não faço o amor por fazer 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto